Ele disse que é difícil a dificultar Mas quando saio com a cinta, fica se acossar Ele sabe o que eu sinto e não tá me a ligar Minha presença no recinto, esteve a bloquear Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a caixa se acabar Menino titico, tu tá bem perdido E o pior que ele é safado, na por cima é carinhoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Por isso que ele não se casa e na minha casa é perigoso Porque ele faz tão gostoso Ele sabe que eu sou casado, ela até é no meu estômago Mas ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Vai, faz gostoso e mexe devagar E eu disse, vai, tenebroso Que me trata com carinho salado Cuidado Mas esse teu toque me deixa maluca com um ato safado Mas hoje ele diz que não dá Mas deixa a caixa se acabar Menino, eu te diga, menino, eu te diga, tu tá bem perdido Menino, eu te diga, tu tá bem perdido E ainda quer se achar Mas hoje ele diz que não dá Mas deixa a caixa se acabar Menino, eu te diga, tu tá bem perdido Menino, eu te diga, tu tá bem perdido Mas deixa a caixa se acabar Agora, direita, esquerda, direita, esquerda Isso, direita, esquerda, direita, esquerda Mais rápido Ele faz tão gostoso Por isso que ele não se grave na minha casa é perigoso Ele faz tão gostoso Ele sabe que eu sou casada E até eu com o meu esposo Mas ele faz tão gostoso Passei a vida de teimar E acabei com esse teimoso Ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso Você faz... Barulho, barulho Isso é tudo, p-p-pessoal E aí